Eu, ela e a viola, do Junca Reine Campeon. Por causa de você, viola, quem diz que me adora, quer me abandonar. Com ciúme veio a milição, para eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou ser, irmão, por mais este avião, jamais eu aceito. Eu prefiro chorar o adeiro de quem me conheceu, com a viola no peito. Viola, eu me lembro aí, que ela estava tão linda naquela janela. Se você tomou seu pontear, tão apaixonado, foi que me deu ela. Por isso não vou abrir mão de ti, meu coração, que ela quer me roubar. Se ela for meu, vou embora, é por você que olhe, eu vou ficar. Viola, estou muito triste, mas adoro que existe. Que você me consola, em seu braço é pastor que chume, do amor que o ciúme quer levar embora. E prevejo a qualquer momento, esse amor seu é puro e deixar pra sempre. Eu sou muito feliz, muito feliz. Mas que Deus lá no céu me acompanha e deixa que eu ame a viola só eu ouvi. É o Jornadinho, dança com o rapaz aí Ô Chico, esse aí é meu sogro Ah é? É sério? É, esse aí é o Chico Abelho, meu amigo É? Prazer Isso, né? Bom dia Bom dia